Bom dia para você que está do outro lado. Eu estou aqui com uma figura muito linda, né? Onde vamos agora dar uma parinha a respeito de pessoas que já existiram, né? Bete, bom dia. Tudo bom, Bete? Bete quer dizer que você é do tempo de... Autrópole? Não, já ouvi falar do tempo de Autrópole. Autrópole você ouviu falar que existiu esse fenômeno. Isso. Como Lúdor Gério, Pelomena, Lampião, Maria Bonita, né? É verdade. Ah, então você é do tempo que Macaca era gente, Bete? Eu ouvi dizer que era. E ladrão andava cavalo? É, andava cavalo. E agora no presente, Bete, que você tem evolução, o que você acha do nosso país? Está bom? Está 100% maravilhoso? Não, está ruim. Ou você melhorou alguma coisa, Bete? Você melhorou muito. Muita coisa, né, Bete? É muito. As nossas crianças estão a saber de muita coisa, né? Que passou, né? É mesmo. É verdade, gente. Eu estou aqui com a Bete, né? Uma figura maravilhosa, né? Onde ela está relembrando, né? Momentos que passou, né? Que marcaram a época, né? É verdade. É verdade. Como foi o caso de Lampião, né? Maria Bonita, né? Autrópolis, né? Pelomina, né? Luz do Gelo, né? E outros e outros que já não se encontram mais, né? É. E que agora tem outros planetas. Mas assim valeu, tá? Um bom dia para a gente, Bete. Um bom dia, né? Muita paz. Gente, é para vocês do outro lado, viu? Um bom dia para todos nós, viu? Um bom dia. Um bom dia. Um bom dia.